Noite Azul Nada a temer, nada a conquistar Depois que este trem começa a andar, andar Deixando pelo chão os ratos mortos na praça Do mercado Quero estar onde estão Os sonhos desse hotel muito além do céu Nada a temer, nada a combinar Na hora de achar o meu lugar No trem e não sentir pavor Dos ratos soltos na praça Minha casa Não precisa ir muito além dessa estrada Os ratos não sabem morrer na calçada É hora de você achar o trem E não sentir pavor dos ratos soltos na casa Sua casa Quero estar onde estão Somos desse hotel muito além do céu Nada a temer, nada a combinar Na hora de achar o meu lugar No trem e não sentir pavor dos ratos soltos na casa Minha casa Minha casa Minha casa Minha casa É hora de achar o meu lugar É hora de achar o trem E não sentir pavor dos ratos soltos na casa Sua casa Sua casa Sua casa Minha 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 casa